E aí, chegada em esporte, beleza? Estamos aqui para falar nesse vídeo de hoje sobre quais são as 10 melhores ligas de futebol do mundo, segundo a IFFHS. Então, vamos conferir, bora lá, roda a vinheta! Fala, galera! Marcelo Moretti na área para falar sobre as melhores ligas de futebol do mundo. E como chegamos nessa conclusão? Chegamos através de uma organização, que é vinculada à FIFA, que mensura tudo isso. Mas antes de falar de todo esse tema, desse assunto, vamos falar primeiro de uma coisa, de se inscrever no nosso canal, galera! Clique aí embaixo agora, se inscreva, dê essa força para o nosso canal, pois assim você vai fortalecer e muito o nosso trabalho. E assim, curtindo, se inscrevendo, comentando, o YouTube vai indicar nossos vídeos para pessoas que nunca viram o nosso canal. Então, peço para que você, antes de fazer qualquer coisa, de se acomodar, vai lá agora, clique, se inscreva e no final desse vídeo, deixe o seu comentário. Então, bora lá! Bom, pessoal, então bora para o assunto! Antes de entendermos aí, ou melhor, né? Para entendermos como chegou aí na medição, de qual é a melhor liga e tudo mais, a gente precisa entender qual a organização que faz essa medição e de que meio, qual que é o critério que ela adota. Bom, primeiramente, então, vamos falar sobre a organização. E a organização é a IFFHS, que na tradução original, no inglês, seria International Federation of Football, Story e Statistics. É, você gostou do meu inglês, né? Fala a verdade, né? Refinado, hein? Meu Deus do céu! Mas, bom, enfim, o que que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol. É isso, galera. E esse órgão aí, essa organização, ela é uma organização reconhecida e autorizada pela FIFA. Ou seja, a FIFA foi lá, ó, comprou a ideia dos caras ali da organização e falou, não, beleza, a partir de agora vocês vão fazer aí tudo que for relacionado à estatística e história do futebol mundial. E isso começou lá em 27 de março de 1984. E quem fundou foi o alemão Alfredo Pugui. É, não é o cachorrinho Pugui, não. É Alfredo Pugui, exatamente. Foi ele quem fundou aí essa organização, que trabalha em conjunto com a FIFA, para pegar aí e mensurar todas essas coisas relacionadas à estatística individual de jogador, de clubes, de ligas e por aí vai. Normalmente, os dados dessa organização, ele é divulgado mensalmente e anualmente, dependendo ali do que estiver sendo mensurado, né? Do que estiver sendo coletado ali e divulgado no final das contas. No caso, o que muita gente gosta de procurar lá, né, tem até o site, né, vocês podem pesquisar aí, é quais aí os melhores clubes do mundo com pontuações, segundo a IFFHS. Já teve clubes brasileiros aí que, mesmo não sendo campeões mundiais, né, no campeonato mundial da FIFA, que é realizado sempre aí no final do ano, já teve clubes brasileiros que, mesmo não sendo campeões, conseguiu aí terminar o ano, segundo eles, como o melhor clube do mundo. Então, muita gente tem curiosidade de verificar, não só isso, mas também dos artilheiros do mundo do futebol, os maiores goleadores de todas as ligas do mundo todo, né? Então, assim, é o que o pessoal procura mais é isso, mas eles também analisam ligas. E é o que vamos falar no vídeo de hoje, sobre as 10 melhores ligas do futebol mundial. E qual que é o critério que eles adotam, que eles usam? Bom, o critério aí, o que dá mais peso aí, né, na questão da força da liga, né, é o desempenho das equipes que estão naquela liga, o desempenho dela nas competições continentais de cada organização. Por exemplo, os clubes aqui da América do Sul, são as competições continentais da Comembol, ou seja, Libertadores, a principal, e a Sul-Americana, da CONCACAF, ali os clubes do México, MLS, né, da Europa lá, da UEFA, os clubes ligados à UEFA, da Oceania, ligado à UFC, da África, ligado à CAF, e da Ásia, ligado à AFC. Ou seja, todos esses clubes que têm ali as suas competições nacionais, além da disputa ali entre eles naquela competição local, é o que eles dão um peso maior ao desempenho de cada um desses clubes nas competições continentais de cada confederação pertencente, né, ao continente ali. Então, visto isso, sabendo de tudo isso que eu falei agora, que deve ter levado uns 5 minutinhos, né, de tudo isso que eu falei, vamos então saber quais são as 10 melhores ligas do futebol mundial, segundo a IFFHS. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então em décimo lugar está a Liga Paraguaia de Futebol, conhecida como Primeira Divisão. A Liga Paraguaia de Futebol ficou em décimo com 701 pontos. E o maior campeão, né, eu vou, assim, dar uma explanada aqui, galera, sobre desde quando iniciou essa liga, os últimos campeões e o maior campeão, né. No caso da Liga Paraguaia, o maior campeão é o Olímpia. O Olímpia tem 46 títulos. E a competição é o Campeonato Paraguai, ele começou em 1906. De 1906 até 1931, era uma competição amadora, e a partir de 1935 até os dias atuais, se tornou aí uma competição profissional. até os dias de hoje foram realizadas 110 edições, 110 edições, galera, muita coisa. Bom, galera, e além desses dados básicos aí que eu falei, eu queria colocar também nessa análise o seguinte, de 2000 pra cá, do ano 2000 pra cá, até os dias de hoje, quantas equipes foram campeões aí nesse campeonato local, pra ter uma dimensão aí de se esse campeonato é bem disputado ou não. Ou seja, se teve poucas equipes sendo campeã, nos últimos aí, praticamente nas últimas 23 edições, quer dizer que o campeonato não é tão disputado assim. Não é verdade? Então essa análise também eu vou deixar aí pra cada uma dessas ligas. Que isso aí, FFHS, não analisou. Isso é uma análise minha, certo? Então bora lá. No campeonato paraguaio de 2000 até 2022, o último campeão nacional, foram 36 edições. Mas você deve estar falando Caramba, mas como 23 edições de 2000 até 36 edições? Teve, galera. E eu vou explicar por quê. Tirando o campeonato brasileiro, os outros campeonatos nacionais aqui da América do Sul, durante muito tempo eles tiveram uma modalidade de campeonato era o seguinte, que seria o apertura e o clausura. O que significa isso? O primeiro turno do campeonato, ou seja, feito no primeiro semestre, e o segundo turno, feito no segundo semestre. E cada final de turno era dado aí como um campeão nacional. Então, o apertura, o campeão, recebia ali um troféu como campeão nacional do apertura de 2023, né? 2022, ano passado, um exemplo. E o campeão do clausura do segundo semestre seria também campeão nacional. Então, às vezes, ali acontecia de, num ano, ter dois campeões nacionais diferentes. Um pelo clausura, que seria a abertura, o primeiro turno, e outro pelo clausura, que seria o encerramento e segundo turno. Deu pra entender, né? Enfim, é isso. Então, agora, dito isso, vamos lá, então. Bom, e agora, em nono lugar, ficou aí o Campeonato Argentino, né, galera? Mais um campeonato aqui da nossa Comembol Sul América, né? Então, foi o Campeonato Argentino, a LPF, a Liga Profissional de Futebol Argentina. E nessa LPF, que teve aí, desde o início de sua fundação, 191 edições. É, galera, muita coisa. O Campeonato Argentino, ele começou em 1891, e seguiu como Campeonato Amador até 1934. E de 1935 pra cá, é o Campeonato Profissional. Então, nesse meio tempo aí, né, principalmente o argentino, como você pôde ver, 191 edição de campeonato, exatamente por causa daquilo que eu te falei. Dois campeonatos em um mesmo ano. Abertura, o Apertura, e o Encerramento, o Clausura. Certo? Compreendido? É isso. E dito isso, o maior campeão da Argentina é o River Plate. 37 conquistas. E só pra relembrar aquela análise minha, de 2000 até 2022, houve 13 campeões diferentes nesse período. Mas lembrando, né, 13 campeões diferentes nesse período, de 2000 até hoje, mas foram 36 edições, ou seja, teve quase dois campeonatos por ano, né. Então, devido a isso, teve muitas edições. Então, mais campeões aí também. Mas o Campeonato Argentino também é um campeonato muito disputado e muito equilibrado. Em oitavo lugar ficou o Campeonato Holandês, a Eredivise. É, exatamente. Eu não sei se é assim que fala, né, galera? Como você já sabe, meu inglês não é dos melhores. Mas é o Campeonato Holandês. Ele ficou aí, em oitavo lugar, com 808 pontos. Foram realizadas 126 edições do Campeonato Holandês. Desde 1888, o Campeonato Holandês é realizado. E o maior campeão é o Ajax, com 36 títulos. É, galera. 36 títulos, o Ajax é o maior campeão. E de 2000 até 2023, teve cinco campeões aí, né, cinco clubes campeões aí, nesse período do Campeonato Holandês. Mas é aí que tá agora, que pra mim é algo que determina que o campeonato quase não tem disputa, né. Porque de 2000 pra cá, cinco campeões. Beleza. Mas um deles foi campeão 10 vezes, que foi o Ajax. E em outras nove oportunidades, o PSV foi o campeão. Ou seja, de 2000 até 2022, 23 campeonatos. E em 19 deles, apenas dois clubes foram campeões. Ou seja, né, galera, dá pra ver que o Campeonato Holandês é determinado praticamente entre dois clubes. Ou o Ajax, ou o PSV, são campeões. Se nenhum deles for campeão naquele ano, às vezes aí, com muito custo, algum outro clube é campeão holandês, assim como foi nessa temporada, em que o Feyenoord foi o campeão holandês. Em sétimo lugar, temos o Campeonato Português. E assim como o Holandês também, vocês vão ver que é bem parecido. O Campeonato Português ficou em sétimo lugar, com 853 pontos. Foram 89 edições disputadas. É realizado desde 1934, até os dias de hoje. E o maior campeão é o Benfica, com 38 títulos. E apenas agora, pra você ver aí, como o Campeonato Holandês é um campeonato pouco disputado, né? Sempre é um ou outro que vence. De 2000 pra cá. Não, eu vou pegar lá desde o início. Desde o início do Campeonato Português, que foi desde 1934, teve apenas, 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 cinco clubes que conseguiram ser campeões. Um clube ganhou uma vez, outro clube uma vez, o Sporting, que é o terceiro, se eu não me engano, agora eu não me recordo, mas eu acho que tem 19 ou 20 títulos, depois vocês podem pesquisar aí no Google. E os dois maiores campeões são o Benfica, 38, e Porto, 35 campeões. E se a gente pegar de 2000 pra cá, o Porto ganhou 11 campeonatos, e o Benfica, 7. Ou seja, em 23 edições disputadas, as últimas 23, dois times apenas foram campeões de 17 edições. É, praticamente não tem disputa no Campeonato Português, não é verdade, galera? Mas, bora pro próximo campeonato. Em sexto lugar, o Campeonato Francês. É, vou falar um francês aqui, em Ligue 1, né? É assim que fala, né? A famosa Ligue 1, né? Ligue 1. A Ligue 1 tem aí, no caso, a sexta liga aí, com o maior prestígio no mundo, mais disputada, mais forte, e ela terminou com 855 pontos, e teve ao longo de sua história 83 edições, começando a primeira edição em 1932. E o maior campeão foi o atual campeão da temporada passada, o Paris Saint-Germain, o PSG, é o maior campeão da Liga Francesa, com 11 títulos. E de 2000, até os dias de hoje, na Ligue 1, teve 8 clubes que conseguiram ser campeões, né? Nessas últimas 23 edições. Mas, assim como o holandês, assim como o português, dois desses clubes ganharam quase todas as edições. Nove vezes o PSG, e sete vezes o Lyon, ou seja, em 16 campeonatos de 23 disputados, esses dois times foram praticamente campeões aí em sua grande maioria, né? Então, assim, também é um campeonato de vez em quando ali, tem uma surpresa ou outra, mas na maioria das vezes, ainda mais agora, no momento atual em que o PSG praticamente fez uma dinastia lá na França, né? Eles sempre são campeões. E ano ou outro, às vezes, escapa nenhum título, mas na maioria das vezes é campeão ou é vice, né? Então, bora pro próximo campeonato, né? Vamos entrar agora no top 5, hein? E em quinto lugar, o campeonato italiano, a famosa Série A. É, a Série A terminou aí com 866 pontos. Teve o seu primeiro campeonato realizado em 1898 e teve ao longo de sua história 112 edições. O maior campeão do campeonato italiano é a Juve, a Juventus, com 36 títulos. E, dos anos 2000 pra cá, as últimas 23 edições, teve ali alguns, né? Teve cinco clubes diferentes sendo campeões, né? Os que ganharam menos Roma e Nápoles, ganharam apenas um, cada um. e depois aí, durante os outros 21 campeonatos, ou Juventus, ou Inter, ou Milan, venceram o campeonato italiano. Então, assim, bem equilibrado ali, mas nos últimos anos aí, a Inter aí tem dominado, né? Apesar do Nápoles ter vencido agora o campeonato italiano, mas se você pegar aí os mais recentes, a Inter foi quem mais venceu. Então, campeonato italiano, quinto lugar. Bora pro quarto lugar agora. Bom, galera, e em quarto lugar, o campeonato alemão. O campeonato alemão, a famosa Bundesliga, e o campeonato alemão ficou com 921 pontos. Mas de todos esses que a gente falou até agora, o campeonato alemão teve menos edições, bem menos, hein? Teve 59 edições apenas. E o maior campeão, quem vocês acham, né? É o Bayern de Munique, claro, 33 conquistas aí do campeonato alemão. E, pasmem, galera, as últimas 10 edições do campeonato alemão. Quem ganhou foi o Bayern de Munique. Ou seja, se lá na França e Portugal e na Holanda não tava tendo disputa, no campeonato alemão, então, não existe disputa, né? Então, é isso. 10 últimos títulos aí, ele foi década campeão seguida do campeonato alemão. É muita coisa, né, galera? A gente já começa o campeonato já sabendo quem vai ser o campeão, né? Triste realidade, hein? Do campeonato alemão. Ah, e só pra constar também, de 2000 pra cá, as últimas 23 edições, houve 5 campeões. É, e como já falei, o Bayern ganhou quase todas. É, e agora o top 3, hein? O top 3, os 3, as 3 principais ligas no futebol mundial. E aí, algum chute? Será que o Brasileirão tá em primeiro, tá em terceiro, tá em segundo ou nem tá entre esses 3, hein? Então, bora descobrir. Bom, então, em terceiro lugar, completando o pódio aí, o campeonato espanhol, a famosa La Liga. A La Liga terminou aí com 961 pontos e teve, ao longo de sua história, 92 edições. E o maior campeão, você sabe quem é, né? É o Real Madrid, né, galera? Claro, o maior clube do mundo. 35 campeonatos espanhóis aí pra sua galeria, né? Pra sua vasta galeria de troféus. E o campeonato espanhol, ele começou aí, sua primeira edição, foi em 1929. E de 2000 pra cá, tivemos apenas quatro clubes campeões. É, galera, um clube, o Valência, ganhou apenas uma edição, o Atlético de Madrid, outras duas. E nas outras 20 edições aí que teve, né, ao longo dessas últimas 23 edições, ou foi Real Madrid, ou foi Barcelona que foi campeão. Nessa última edição, agora o Barcelona venceu, mas sempre ali, né, galera? Ou é um, ou é outro. Então também, é um campeonato também, né? Apesar de estar em terceiro lugar e tudo mais, mas é um campeonato que não tem muita disputa, né, galera? Vamos falar a verdade. Bom, e deixando o campeonato espanhol pra trás, vamos agora para o segundo lugar. Mais um aí que chegou no pódio, o segundo lugar, e é a Premier League, galera. É, o campeonato inglês. Ah, o que muitos achavam aí, eu acredito eu, né, vendo esse título, né? Falou, ah, a Premier League é o melhor campeonato que tem, é o melhor campeonato do mundo, mas não é. É a segunda melhor liga do mundo. E no caso aí da Premier League, né, o maior campeão, campeão, lá a gente sabe que é o campeonato europeu mais disputado, mais equilibrado, com mais clubes grandes, né, e devido a isso, vocês vão ver aí que o maior campeão não tem tantos títulos assim como nos outros países europeus, com mais de 30 e tudo mais. O maior campeão é o Manchester United, com 20 conquistas. O campeonato inglês teve a sua primeira edição realizada em 1888 e chegou a 124 edições. E nos últimos aí, campeonatos, né, de 2000 até 2023, as últimas 23 edições, teve seis clubes campeões, né, seis clubes diferentes aí, a vencer a Premier League. Né, bem que de uns anos pra cá, agora, o Manchester City, né, está reinando absoluto, né, lá na Premier League, mas não é numa discrepância tão grande assim. Ele venceu apenas as três últimas edições. E esse ano, por pouco, quase o Arsenal, né, acabou aí abraçando o título, acabou vacilando ali em três rodadas ali, cruciais, e o City encostou, passou, e aí, galera, aí não solta o osso mais, né, aí foi campeão, com isso ganhou a Champions agora recentemente, ganhou também a Copa, né, a Copa da Inglaterra, então, é, galera, é um time que lá, é um time assim, não só lá, né, vamos falar a verdade, né, é um time que hoje no mundo joga um futebol que é muito difícil de ser batido, tem jogadores extraordinários, um centroavante, pra mim, deve ser eleito, né, um dos melhores do mundo, que é o Haaland, então, né, o City tá numa fase boa, mas, diferente de alguns campeonatos europeus, ou de todos os campeonatos europeus, os campeões são mais equilibrados, né, há uma disputa ali mais em aberto, devido a ter Manchester United, que não está em tão grande fase assim, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, grandes campeões, como o Newcastle, né, entre outros, Aston Villa, tem vários grandes clubes por lá, né, e o Chelsea também, que eu havia me esquecido, então, assim, é um campeonato europeu, o melhor campeonato da UEFA, sem dúvida alguma, e o campeonato europeu mais equilibrado aí, né, que existe atualmente. E por último, galera, qual é o melhor campeonato de futebol do mundo, segundo a IFFHS? É, e pra sua surpresa, que está aí do outro lado, não sei se é surpresa, pra mim, eu já falava isso antes da pesquisa, há muito tempo, o Brasileirão é o melhor campeonato de futebol do mundo, galera, do mundo, e por quê? Não só por causa, né, das, da disputa ali entre os clubes, né, ser mais acirrada, ser mais apertada, ter mais clubes grandes do que nas outras ligas, não só por isso, mas porque os times do Brasil vêm tendo um excelente desempenho, como eu disse, lembra lá no início, o critério lá de avaliação, era não só a disputa, né, entre os clubes ali na liga, mas também a participação de cada um desses clubes nas edições continentais. E o que vem acontecendo de lá pra cá? Os times brasileiros vão ganhando Libertadores, né, vem ganhando Sul-Americana, ou seja, né, vem reinando aqui no continente Sul-Americano. Então, galera, nada mais justo do que o Brasileirão ter ficado em primeiro. E o Brasileirão terminou em primeiro com 1.181 pontos, 100 pontos a mais do que a Premier League. E o Brasileirão, como teve início apenas em 1959, teve aí apenas 66 edições. E o maior campeão, né, dos campeonatos nacionais do Brasileirão aqui no nosso futebol, é o Palmeiras, com 11 títulos. Bom, e apenas aí pra lembrar, né, pra você ter uma noção do equilíbrio, né, do Brasileirão em relação às demais ligas, de 2000 pra cá, até 2022, até a edição do ano passado, teve 10 campeões, galera. Ou seja, em 22 edições, 10 campeões diferentes. E o maior campeão deles de 2000 pra cá é o Corinthians, que venceu 4 edições, venceu em 4 oportunidades, de 2000 pra cá. Ou seja, o maior campeão nesse período teve apenas 4 títulos e outros clubes aí, vários clubes com 3. Flamengo com 3, São Paulo com 3, Palmeiras com 3. Então assim, galera, é muito disputado, né, muito mais disputado do que os outros campeonatos, né, convenhamos, vamos falar a verdade, não é porque sou brasileiro, mas porque realmente é muito disputado. Você nunca sabe quem vai ser o campeão do campeonato brasileiro. Apesar que nos últimos 5 anos agora, né, 5, 6 anos, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro tem times acima da média e vem aí tendo um desempenho sempre melhor do que o dos rivais, né. Mas esse ano, surpreendentemente, o Botafogo está com um belo time, desempenhando um belo futebol, bem treinado, é um time que está, dando trabalho aí para os considerados favoritos, né. E está liderando, galera. É para você ver o nível de dificuldade, o nível de disputa que é o campeonato brasileiro. Quem? Quem cogitava que o Botafogo seria o líder atual do campeonato brasileiro? É aí que está, né. E o Fogão está lá na liderança com muito mérito, né. E merece estar lá. O Botafogo está fazendo um grande campeonato brasileiro. Então, galera, era isso. Brasileirão é, se você não sabia, a principal e mais forte liga de futebol do mundo. É, se você não sabia, agora você sabe. Bom, pessoal, então era isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Acredito que esse vídeo foi um pouquinho longo, né. Foi ali, né, bastante, bastante explicação, muita coisa falada aí nesse pequeno trecho, né, nesse meio tempo. Mas tenho certeza aí que se você gosta desse tipo de tema, você vai gostar desse assunto, com certeza. Vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, lembre-se, se inscreva no nosso canal, fortaleça, curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Deixe seu comentário no final do vídeo. Beleza? Desejo a você que você fique com Deus, um forte abraço e bora ficar on porque agora é esporte. Valeu!